A Lohane está com a loja cheia de clientes e quer mais. Por isso, aqueles que estão com pagamento atrasado são bem-vindos para quitar as dívidas e com várias facilidades. Ou a gente parcela, faz um parcelamento maior, ou a gente dá um prazo maior para o cliente, ou a gente trabalha até com descontos à vista. Além da loja onde a Lohane é gerente, outras cerca de 500 estão no Mutirão Relâmpago Limpe Seu Nome, promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. Começa na próxima segunda-feira, dia 29, e vai até o dia 10 de dezembro. E através da internet, o cliente tem um canal direto de comunicação com o lojista para renegociar as dívidas. O consumidor pode acessar o site mutirãolimpeseunome.com.br, fazer a consulta do seu CPF, identificar qual empresa que ele está inadimplente e buscar essa empresa para negociação. A expectativa é de que pelo menos 15 mil pessoas em Goiânia renegociem os débitos. Num estudo com base no último mutirão para limpar o nome, promovido pela CDL em setembro, a dívida média ficou na casa dos 4.450 reais e a idade da maioria dos devedores, entre 19 e 39 anos. A chegada do 13º anima os comerciantes que esperam não perder vendas. Por isso, não querem ninguém inadimplente. Ou seja, é uma boa hora para negociar. A gente espera isso nesse final de ano, devido às festas que vêm aí, né? A gente já aguarda isso, é a expectativa. Para participar do mutirão e limpar o nome, não precisa ir na CDL. Só no caso de alguma dúvida ou se não tiver acesso à internet. Ele pode estar vindo na CDL também presencialmente para estar fazendo essa consulta do seu CPF. Lembrando que também tem um aplicativo SPC Consumidor que ele pode baixar no seu celular e efetuar essa consulta também do seu CPF para identificar quais são as empresas que ele está inadimplente. E não tem nada melhor que terminar o ano com o nome limpo e tudo novo, a começar pela casa. É isso que o Cleiton vai comprar, sem nenhuma pendência. Comprar um imóvel, né? Que já estou comprando há uns seis meses ou mais. E aí agora que falta para assinar os documentos, apareceu isso, né? E aí a intenção é resolver isso e ano que vem, casa nova? Casa nova.